A ativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, no sistema do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constrana, pode receber e discutir e propor proposições da comissão. Passa a primeira fase do dia e compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Veto número 7, em turno único de autoria do governador do Estado. Veto parcial da proposição de lei 25.611 de 2023, que altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre fixação, contagem, a cobrança e pagamento de emolumentos relativa à prática de serviços notoriais, de registro e recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecidos em lei federal e da outra providência. Indago ao relator, deputado Carlos Henrique, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Parecer sobre o veto 7, 2023, referente à proposição de lei 25.611 de 2023. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere, o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2, do Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei 25.611 de 2023, que altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem 111 de 2023, publicada no Diário do Legislativo de 23 de fevereiro de 2024. Constituída essa comissão, nos termos do artigo 222, combinado com o artigo 111, parágrafo 2º, do Regimento Interno, compete nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer. A fundamentação. O governador do Estado, por meio da mensagem 111 de 2023, encaminhou a esta Casa as razões do veto parcial oposto à proposição de lei 25.611 de 2023, que altera a lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. O veto recai sobre a nota 9ª da tabela 3, que é referente ao cartório de protesto e é justificado por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Em síntese, o governador alega, em suas razões do veto, que a manutenção da referida nota 9ª da tabela 3 compromete a perenidade da atividade notarial e o equilíbrio econômico-financeiro das serventias de protesto, notadamente as pequenas e médias do interior do Estado. Destacou-se que, com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, o entendimento do STF é de que projetos de lei de autoria parlamentar, ou, no caso, emendas que resultem em redução da arrecadação da taxa judiciária, incorrem em vício de inconstitucionalidade por iniciativa ADI 3629. Por fim, alegou-se que o volume de desconto pretendido, extinção dos valores de arquivamento e cancelamento e a indeterminação do prazo da redução proposta, acabam por transferir para o orçamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais um ônus financeiro. Não há o que opor aos argumentos trazidos pelo Poder Executivo, uma vez que a nota vetada prevê isenção de emolumentos e gera impacto financeiro para os cartórios de protesto, bem como para o Tribunal de Justiça, para quem é repassada a taxa de fiscalização judiciária, que compõe os emolumentos pagos pelos usuários dos serviços prestados por esses cartórios. Dessa forma, vislumbra-se a razoabilidade do acolhimento por este Parlamento do veto parcial encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial de número 7 de 2023, referente à proposição de lei 25.611 de 2023. Este é o relatório. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a terceira fase da aula do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos da comissão. A gente vai ter que pegar a sentença. Sim, né? Atenção. 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 Atenção.